Sejam bem-vindos ao Teatro Marista. Para tornar sua permanência mais agradável, apresentamos algumas informações. O teatro foi projetado a fim de oferecer conforto e segurança a seus usuários. Sanitários, assim como as saídas de emergência, estão sinalizados e localizados nas laterais da sala. Se necessário, utilizar as saídas de emergência. Basta empurrar a barra. Este ambiente possui extintores colocados em pontos estratégicos. Em caso de falta de energia, luzes de emergência acenderão automaticamente. Pedimos que desliguem os celulares e outros aparelhos sonoros. Evitem a circulação nas dependências do teatro após o início do evento. Lembramos que fumar, além de prejudicial à saúde, é proibido nas dependências do teatro conforme lei estadual. Também não é permitido o consumo de alimentos e bebidas. Antes de sair, por favor, verifique se seus pertences estão juntos de vocês. O Teatro Marista agradece a atenção e deseja-lhes um bom espetáculo. O Teatro Marista agradece a atenção e deseja-lhes um bom espetáculo. O Teatro Marista agradece a atenção e deseja-lhes um bom espetáculo. O Teatro Marista agradece a atenção e deseja-lhes um bom espetáculo. O Teatro Marista agradece a atenção e deseja-lhes um bom espetáculo. Obrigado.